Música Bom dia para a turminha da manhã, boa tarde para a turminha da tarde Como vocês passaram esse recesso? Eu espero do fundo do meu coração que todos tenham tido um bom recesso, com um bom descanso Assim como eu, por isso nós vamos orar, agradecer a Deus pelo recesso que tivemos E pela semana que estamos começando, vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá e hoje Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores E não nos induz a tentação, mas livra-nos do mal Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre Amém! Nossa aulinha de hoje será literatura infantil E dentro dessa disciplina, nós vamos começar a trabalhar o nosso livrinho para a didática do terceiro bimestre O maravilhoso canto do sabiá, correm lá Peguem o seu livrinho para acompanhar a nossa leitura Eu aguardo! O maravilhoso canto do sabiá, nirlene paiva, ilustrações, rafael silva Nossa editora, prazer de ler Vamos começar a leitura? Era uma vez, uma linda menina que sonhava em ter um passarinho Essa menina se chamava Nina Porém, as pessoas mais próximas a chamavam de Nininha Observem só Nininha adorava ouvir o canto dos pássaros Então, passava o dia inteiro debaixo de um pé de manga Bem na frente de sua casa Ouvindo os pássaros cantarem até o pôr do sol Nesse momento, todos os pássaros iam embora O que deixava a menina muito triste Sua alegria só voltava no dia seguinte Quando, ao amanhecer, os pássaros voltavam a cantar em sua janela Ela corria para debaixo da mangueira Era uma felicidade só Observe, por favor Tinha todo tipo de pássaro Os bem-tevis, com suas lindas cores, amarela e preta As lavadeiras, com a parte de cima preta e a de baixo branca, como o algodão Os pardais, com as suas cores em tons de marrom E, claro, os periquitos, com seu colorido alegre Eles eram os pássaros que mais visitavam o pé de manga da casa de Nininha E deixavam a menina com um lindo sorriso Certo dia, estava chovendo muito Era o aniversário de Nininha A menina estava muito triste Pois seus amigos, pássaros, não vieram visitá-la De repente, ela ouviu um barulho estranho E correu para ver o que tinha acontecido Era um ninho de passarinho que tinha caído no chão Quando Nininha pegou o ninho, achou um pássaro bem novinho Todo molhado na chuva Nininha, então, falou Mamãe, esse é o meu presente de aniversário Quero cuidar do passarinho Sua mãe respondeu Você não pode cuidar de um passarinho Ele precisa da mãe dele Nininha falou Então, vamos esperar a mamãe dele Se ela não voltar, posso ficar com ele para mim? A mãe de Nininha respondeu Claro que sim, minha filha Naquele dia, Nininha passou o tempo todo Esperando a mamãe do passarinho voltar Porém, ela não apareceu Nininha, então, começou a dar comida no bico do passarinho Com muito cuidado O pássaro cresceu forte e começou a cantar Nininha cuidava muito bem do seu passarinho E amava ouvi-lo cantar Seu canto não se parecia em nada com o canto dos pássaros que Nininha conhecia A menina passou a acordar todos os dias com o seu maravilhoso canto Nininha sempre falava Esse é o canto mais lindo que eu já ouvi Ela conseguia até imitá-lo Era como se os dois pudessem conversar Enquanto o pássaro cantava, Nininha sobeava Formando uma linda sinfonia Um belo dia, Nininha descobriu que seu pássaro era um sabiá Que tinha como especialidade saber a sabiá Ela compreendeu que precisava soltá-lo Afinal, ele já sabia comer e voar Não precisava mais da menina Foi então que a menina percebeu que seu amigo tinha de ser solto para poder voar Por isso, abriu a gaiola e deixou-o ir embora Seu grande amigo sabiá A partir daí, o sabiá vinha todos os dias A sobiar em sua janela Para acordar a linda menina Nininha aprendeu que pássaro feliz é pássaro livre Que pode voar e cantar a qualquer momento Gostaram do nosso livrinho paradidático desse bimestre? Ótimo, né? Eu também adorei essa leiturinha Então agora vamos conversar um pouquinho Sobre a ideia central desse livrinho paradidático O maravilhoso canto do sabiá Qual é o nome da personagem que adorava ouvir o canto dos pássaros? Isso aí, Nininha Nininha era seu apelido, né? Pois seu nome era Nina, né? Nina tinha um pé de manga lá no quintal de sua casa E ela todos os dias adorava ir lá para ver o quê? Isso aí, para ver os pássaros, né? Para ficar admirando cada passarinho que passava por ali E eles adoravam ir ali no pé de manga Para, ó, só dar uma brincadinha Até que um dia, ela percebeu Que nenhum pássaro foi naquela manhã no pé de manga Quando olhou pela janela Estava uma chuva danada Mas ela escutou um barulho O que será que aconteceu? O que será que houve esse barulho? Ah, ela foi lá verificar E quando ela foi verificar Ela viu que o ninho tinha caído no chão E o que é mais triste Além dele cair no chão Tinha um filhotinho de passarinho ali Ela, como uma boa menina Não poderia deixá-lo ali O que ela fez? Retirou-o da chuva Levou-o para sua casa Pediu sua mãe se poderia ficar com ele A mãe dela disse que não Que todo filhotinho precisa da sua mãe Então, ela ficou aguardando Se a mãe dele fosse aparecer Como a mãe não apareceu Nina acabou cuidando do seu filhotinho Diariamente Um dia, ela percebeu Que o seu filhotinho Estava grande Estava bonito E se transformou Num lindo sabiá E mais Ele sabia Assobiá E todas as manhãs Ele assobiava para Nina Até que ela percebeu Que ele Não poderia masticar na gaiola Ele precisava ser solto Para poder voar Então, Nina fez isso Abriu a gaiola E deixou que seu sabiá Fosse voar por aí afora O seu sabiá Ele vinha todas as manhãs Para fazer o que? Isso Assobiá Para acordar A menina que cuidou dele A menina E aí A menina aprendeu Que o pássaro livre É o pássaro feliz E que ele Não precisava mais ficar Naquela gaiola Essa Foi a ideia central Que o nosso livrinho paradidático Quer transmitir A cada leitor Passando para as atividades De fixação Da página 25 Do livro paradidático Responda as perguntas A seguir De acordo com o livro Que estamos estudando Passando para o número 1 Vamos relembrar o texto Marcando as respostas Letra A A menina da história Chama-se Maria ou Nina B Ela gostava muito de Pássaros ou patos Letra C A menina ouvia o canto Debaixo da Mangueira ou Pitangueira Vocês agora Vão dar um pause No vídeo de vocês Para que vocês Façam os exercícios E logo logo A tia já Retorna Fazendo as correções Passando para as correções Da página 25 Responda as perguntas A seguir De acordo com o livro Que estamos estudando Letra A Qual é o título Do livro? O Maravilhoso Canto Do Sabiá Letra B Qual é o nome do autor Ou autora? Nirlene Paiva Letra C Qual é o nome do ilustrador Ou ilustradora? Rafael Silva Letra D Qual é o nome da editora? Prazer De ler Número 1 Vamos relembrar o texto Marcando as respostas certas? Letra A A menina da história Chama-se Nina Letra B Ela gostava muito de Pássaros Letra C Letra C A menina ouvia o canto Debaixo da Mangueira Passando para a página 26 Número 2 Desenhe Desenhe na mão de Nina O que ela encontrou no chão O que ela encontrou no chão? Isso aí Um pássaro Então vocês vão desenhar um pássaro aqui Exercício número 2 A resposta é pessoal Cada um vai fazer o seu pássaro Do seu jeito Número 3 Observe o pássaro E desenhe o que falta Então vocês vão observar o pássaro Vocês vão perceber o que estão faltando Pra poder fazer o desenho Número 3 Também é de resposta pessoal Cada um vai fazer o seu desenho E assim a gente encerra A nossa aulinha de literatura infantil Por hoje E assim a gente E assim a gente E assim a gente E assim a gente